Muito bem, são 10 horas e 58 minutos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, agradecendo muito sua audiência, você que está acompanhando a gente em Parintins pelo Canal 22, obrigado pela audiência diária ao parintinense que sempre acompanha o programa agora e na sequência o Agora Parintins no comando do Tadeu de Souza. Você que nos assiste em Tefé e Coari, em Tefé nós somos o Canal 28, em Coari, Canal 25, já restabelecemos o sinal em Coari, tivemos uma oscilação de sinal, mas a nossa equipe técnica já cuidou disso, você de Coari também acompanha a partir de agora informações de economia no programa Agora, o programa da sua comunidade, enfim, você da capital e região metropolitana que está nos assistindo pelo SBT Canal 10, obrigado pela interação de todos os dias pelos nossos canais de comunicação, nossos números de telefone estão na tela, aguardando pela sua participação, você também interage conosco pelo WhatsApp, o 981 16 35 29, como disse, o assunto é economia e temos uma entrevista especial. Estamos recebendo nos estúdios da TV em Tempo, do programa Agora, o secretário da Cefaz, Afonso Lobo, para um bate-papo interessante no que diz respeito às mudanças econômicas, os ajustes necessários e principalmente a possibilidade que tem o Estado hoje de manter investimentos. Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao programa Agora. Bom dia, Amoral, bom dia aos seus telespectadores, é um prazer estar aqui no seu programa para prestar, fazer um balanço, na verdade, da economia do Estado em relação ao primeiro semestre, 2015. Muito bem, secretário, recentemente eu tive a oportunidade de acompanhar uma apresentação sua na sede da Cefaz e no meio dessa apresentação me chamou bastante a atenção que apesar de toda essa crise econômica que cerca hoje o país e que principalmente os consumidores e os trabalhadores passam a sentir mais efetivamente hoje quando chegamos a uma inflação que não tínhamos há 19 anos, por exemplo, e uma taxa de desemprego que já supera os 8%, existe muita preocupação, mas me chamou bastante a atenção que o Estado do Amazonas mantém os investimentos e isso representa aí uma ordem de 400, 410 milhões de reais. Como fazer para manter esses investimentos apesar de tanta crise e de falhas consistentes na economia do âmbito nacional? Bem, como você bem disse, realmente a economia do Brasil passa por um momento de extrema dificuldade e nesse cenário só resta ao Estado, às empresas de um modo geral, conseguir manter, racionalizar os seus custos e melhorar a sua arrecadação, tentar melhorar a eficiência da sua arrecadação. É o que fez o Estado do Amazonas, é o que está fazendo. Inicialmente o nosso governo, sob orientação do professor Mello, fez uma reforma administrativa onde nós fundimos órgãos, eliminamos outros, reduzimos pessoal comissionados e estamos fazendo um redesenho forte de processo na administração pública com o objetivo de melhorar a eficiência ou racionalizar o gasto, fazer mais com menos, em síntese. E também no âmbito da receita, apesar da crise econômica que assola o país, nós temos feito um trabalho de fôlego aí no âmbito da nossa equipe de receita, no sentido de recuperar receitas evadidas, no sentido de tentar aproximar ao máximo a receita efetiva da receita potencial. Com base nisso, nós encerramos o primeiro semestre de 2015, que foi um semestre que se iniciou com muitas incertezas, é fato, pagando nossa folha de pessoal em dia, quase 2 bilhões e meio de gasto nesse item, pagamos também em torno de 3 bilhões com fornecedores na parte de manutenção, de custeio da máquina, fizemos investimento em torno de 400 milhões, 410 milhões, e ainda podemos pagar as dívidas contratuais que o Estado tem, como o Componte, Prozamin, Arena e outros tipos de investimento, Proamas, que o Estado fez, investimentos importantes para a população, mas que o Estado tem que pagar. Então, fizemos repassos aos poderes, municípios, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia da Ordem de 600 milhões, conseguimos manter esta situação graças à visão e à coragem do governador de enfrentar o problema e realmente fazer as reformas necessárias para manter as finanças em equilíbrio. O senhor falou desse ajuste econômico e de toda essa reforma que foi necessária, que foi aprovada na Assembleia Legislativa, apesar de haverem contradições naquilo que diz respeito à própria oposição política, mas conseguiu efetivamente uma aprovação desse ajuste que hoje a gente entende por necessário. Mas aí eu lhe faço uma pergunta. Isso já vinha sendo planejado ao longo da administração, de uma maneira continuada, prevendo a crise e prevendo a necessidade desses ajustes? Porque eu imagino que de última hora não dava para fazer o que foi feito manter o Amazonas cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. É verdade. Desde que o professor Mello assumiu o governo, ele já tinha a intenção de dar uma ajustada na máquina de acordo com as suas convicções, com os seus princípios de governo. E, entretanto, o grau e, digamos assim, o nível de ajuste que foi necessário foi em função, o que ditou esse nível de ajuste, obviamente, foi a crise que começou a atingir o país. E, no final do ano, a gente começou a perceber que a inflação nacional começou a sair do teto da meta. Hoje, a inflação está na ordem de 8,47%, no acumulado de 12 meses. Deverá encerrar o ano de 2015 com algo em torno de 9%. Essas são as previsões que se fazem. Inflação, o desemprego aumentando, a taxa de juros se elevando, taxa de câmbio saindo, de certa forma, do controle. Então, o governo acendeu a luz não só do governador, mas de toda a equipe, da necessidade de nós fazermos uma reforma mais aprofundada do que se pensava inicialmente. Daí porque se fez uma série de medidas, se adotou uma série de medidas, além de a reforma para redefinir a estrutura administrativa do Estado, que foi feita, nós estamos fazendo também uma renegociação de todos os nossos contratos de prestação de serviço, no sentido de realmente diminuir custos, racionalizar o gasto, como eu acabei de mencionar. E estamos monitorando permanentemente a conjuntura econômica brasileira e regional. Se houver necessidade de mais reformas, mais reformas faremos, para mantermos os nossos compromissos em dias. O que não é possível é o Estado, digamos assim, ficar inadimplente com seus fornecedores, com seus colaboradores, com as suas dívidas contratuais. Isso jamais vai acontecer. O governo do professor Mello é um governo eminentemente técnico, comprometido com a austeridade e com a responsabilidade fiscal. Acho que para ficar claro, principalmente, eu acredito que o governo fez aquilo que no popular, dona de casa, faz quando está passando uma dificuldade financeira dentro de casa. E tem uns compromissos que precisam honrar ali rigorosamente. A conta de luz, a conta de água, passa a fazer um arrocho, apagar aquela luz, tirar os eletrodomésticos que estão ligados na tomada quando não são necessários. Enfim, e dessa maneira, ajustar as contas para, dentro daquela possibilidade, honrar com seus compromissos. Basicamente, é isso que vem fazendo o governo. Exatamente. Num paralelo com o que acontece com a dona de casa, é exatamente o que o governo do Estado tem feito. Tem procurado eliminar o desperdício, tem procurado exatamente fazer economia, como, por exemplo, reduzindo as diárias de deslocamento de servidor, reduzindo passagem aérea, reduzindo aluguéis de veículos, aluguéis de aeronaves, reduzindo também os gastos com conservação e limpeza, com vigilância. Essa linha, ou seja, com todos esses gastos, com energia, com água, estamos procurando, digamos assim, identificar todos os itens de custo que possam, eventualmente, ser feito, ser, digamos assim, manter o Estado funcionando sem prejuízo para a população. A ordem do governador é o seguinte, é não ter prejuízo na qualidade do serviço. O serviço tem que ser mantido, mas, claro que, com os devidos ajustes para que o desperdício seja eliminado. A gente entende que, num momento de crise, essa política mais austera, ela é fundamental, principalmente para manter os investimentos, que foi o que a gente começou a falar aqui. Mas as receitas tributárias hoje também são importantes, elas representam algo em torno de 60% da receita total do Estado. E houve perdas consideráveis no âmbito do ICMS, que eu acredito hoje seja o principal tributo. Como é que foi contingenciado isso, secretário? Bem, na verdade, a atividade econômica do Estado do Amazonas vem sofrendo um baque por conta da recessão econômica que o país, tecnicamente, está vivendo. Como você sabe, e o telespectador também, a nossa base econômica, ela é o polo industrial de Manaus. A nossa matriz econômica, ela está fundamentada no polo industrial de Manaus. E nós, no polo industrial de Manaus, produzimos, basicamente, produtos não essenciais, produtos de bens de consumo duráveis, mas que são também adquiridos no crediário. Num contexto em que você tem uma crise de perda de renda, e você tem uma crise em que, por exemplo, você tem uma taxa de juros elevada, como nossos produtos são adquiridos no crediário, o que faz o consumidor? Ele tende a ser mais conservador. Ele tende a adquirir, basicamente, produtos de consumo, digamos, essencial, como alimento, vestuário, medicamento, coisa do tipo. Produtos como os nossos, normalmente, são adiados. O consumo são postergados para um outro momento. Então, por conta disso, nós, a nossa produção no polo industrial de Manaus, tem sofrido. A queda da produção industrial da Amazônia já beira a 20% de acordo com o divulgado pelo IBGE, pelo aquilo que foi divulgado pelo IBGE, com base nos quatro primeiros meses do ano. Houve uma queda da ordem de quase 20%, 18 pontos alguma coisa, o que significa dizer o seguinte, que houve uma queda no faturamento superior a 20%, porque tem aí o efeito da inflação. Com base nisso, como a receita tributária do Estado, ela é, digamos, uma função, ela é um percentual da atividade econômica, é óbvio que ela sofre impactos. E o impacto, no primeiro semestre, foi da ordem de 252 milhões de reais. Foi quanto retraiu a arrecadação dos tributos como um todo, e o ICMS, que é o tributo que representa 95% da receita própria do Estado, também foi dessa ordem, quase 300 milhões, mas teve umas compensações com outros tributos, que no final ficaram em 252 milhões. Realmente foi um impacto importante, que nós estamos procurando corrigir com outras medidas, como recuperação de receitas evadidas em outras ocasiões, nos últimos cinco anos, que nós estamos procurando recuperar. É bom que se mencione que nestes primeiros seis meses, nós conseguimos recuperar de receitas evadidas algo em torno de 90 milhões, quase 100 milhões de reais ingressaram de receitas que não eram da atividade regular do semestre. E é isso que tem, digamos assim, minimizado o efeito da crise sobre a arrecadação tributária, porque senão seria mais profunda ainda. É interessante o que o senhor falou do Distrito Industrial de Manaus, principalmente das indústrias que produzem bens duráveis. É o momento, então, já de começar a pensar um aumento na desoneração nessas empresas para incentivar a produção, para, de alguma maneira, manter o ritmo e evitar o desemprego. A gente tem as Olimpíadas também que estão chegando, que trazem um fôlego para o setor de eletrônicos, principalmente produção de TVs. Mas existem outros setores, como o polo de duas rodas, que enfrentam uma crise intensa e que, eu acredito, dependem dessas medidas fiscais. O polo de duas rodas é o segmento da atividade econômica do polo industrial de Manaus, que tem, digamos assim, ele está com a sua cadeia praticamente toda em Manaus. Você consegue produzir aqui, desde o plástico, a estamparia, nós fazemos tudo. Você entra com alumínio, ferro, plástico e você sai com uma moto. Então, você tem uma cadeia toda ela muito bem consolidada aqui no polo industrial de Manaus. E nós temos um cuidado muito especial com esse segmento e eles nos procuraram, mostrando as dificuldades que o segmento está enfrentando, com a possibilidade até de desemprego em massa. Então, nós estamos analisando com muito carinho a possibilidade de aumentar a desoneração com o compromisso das empresas de manter os postos de trabalho para que a população, os trabalhadores, não possam sofrer com essa crise que nós estamos enfrentando. Então, nos próximos dias, devemos estar anunciando aí uma proposta de desoneração que vamos submeter ao senhor governador e, consequentemente, sendo aprovado, vamos editar uma legislação, uma lei ou um decreto que eleve esse nível de incentivo para que as empresas possam, digamos assim, ganhar um fôlego, como bem você mencionou. No aspecto do eletroeletrônico, que é um outro polo muito importante, sobretudo aquele representado pelas produtoras de televisão, o polo eletroeletrônico, ele corresponde, grosso modo, ele responde por aproximadamente dois terços do faturamento do polo industrial de Manaus. E a televisão, dentro do polo eletroeletrônico, ela representa mais de dois terços. Então, esse segmento é muito importante. Temos conversado com as produtoras de televisão e elas têm nos dito que, a partir do segundo semestre, já para setembro, por aí, deveremos iniciar um programa forte de marketing no sentido de já antecipar o consumo das Olimpíadas para os lares brasileiros, onde serão mostradas as novas tecnologias. E é bom que se diga também que, no âmbito da televisão, ainda há um espaço grande para crescer no país. Nós temos muita TV ainda analógica, aquela de tubo, portanto, tem espaço para substituir pelas TVs digitais, que recebem sinais digitais. Este ano de 2015, inicia-se no país um processo em que determinados municípios somente vão conseguir receber sinais digitais, o que significa dizer que, se você tem uma TV analógica, você vai ter que trocar. Ou, na pior das hipóteses, comprar um conversor, o que não é recomendável, porque o conversor não resolve o problema da imagem totalmente. Ele apenas permite a recepção. Mas uma TV que recebe sinal digital, ela tem muito mais linhas, e por isso permite uma imagem melhor. Então, nós imaginamos que, nos próximos três anos, haverá um espaço grande para crescimento da venda de televisão, que esperamos que se inicie com a Olimpíada de 2016. Secretário, a gente falou aqui de recuperação fiscal, a própria possibilidade de desoneração na parte da indústria, mas eu acredito que manter o consumo também é fundamental dentro dessa política fiscal de arrecadação. O que vem sendo pensado nessa área de estimular o consumidor? E aí, já falando de varejo. Na verdade, nós estamos atuando na área de arrecadação em várias frentes. Estamos procurando melhorar a questão da conscientização da população. Temos feito muitas palestras, não só em escolas, em associações de classe, instituições sem fins lucrativos, no sentido de mostrar para a população essa iniciativa da Secretaria de Fazenda. Nós temos um setor, um núcleo lá que cuida da educação fiscal, no sentido de mostrar para a população a importância de se exigir o documento fiscal, porque o documento fiscal é o início, é o primeiro passo para que no futuro, no momento seguinte, seja ingressada a arrecadação do tributo. Mas tudo começa com a exigência do documento fiscal. Então, nós temos feito esse trabalho de conscientização da população. Numa outra linha, nós estamos trabalhando também no sentido de estimular, de estimular o consumidor, porque a Secretaria de Fazenda tem limitações, ela tem em torno de 300 auditores que trabalham nessa parte das fiscalizações tributárias. Então, é insuficiente para acompanhar o elenco de quase, aliás, o número de quase 15 mil contribuintes varejistas que a cidade de Manaus, por exemplo, tem. Então, nós estamos querendo envolver a população neste trabalho junto com a Cefaz para ser um fiscal do governo do Amazonas também pedindo o cupom fiscal. Esse programa é um programa que vai ser lançado no dia 3 de agosto, vai iniciar no dia 3 de agosto, onde o consumidor que exigir o documento fiscal poderá receber não apenas prêmios instantâneos que varia de R$ 50 até R$ 1.000 diário, mas mensalmente ele poderá receber prêmios especiais mensais que varia de R$ 5.000 a R$ 30.000 com sorteios especiais. Tudo isso, eletronicamente, vai haver uma campanha de mídia esclarecendo a população como participar, mas basicamente o consumidor deve informar o CPF na nota. Ao informar o CPF da nota, ele já começa a participar do programa. Isso vai ser muito importante porque com a exigência da nota fiscal, você poderá permitir que mais impostos sejam arrecadados, mais serviços públicos sejam prestados à população, como saúde, segurança, educação e serviços sociais. Secretário, vamos imaginar agora uma melhoria desse cenário que a gente está vivendo. A gente fala de crise e geralmente a crise acaba retraindo um pouco, mas mantendo a atual política econômica do governo, essa política de austeridade, de uma economia, de um arrocho necessário, de ajustes nas secretarias, de ajustes na maneira de operação do pessoal, de ajustes no custeio, para 2016, conseguindo manter essa meta e saindo um pouco desse cenário de crise, aumenta em muito o poder de investimento do Estado, eu acredito, inclusive para obras de infraestrutura tão necessárias para que haja desenvolvimento propriamente dito. O senhor acredita que esse é o caminho natural vencendo essa etapa tão difícil? Sem dúvida. Na verdade, o nosso governo está muito comprometido e empenhado no sentido de continuar cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Como disse, o Estado é um dos cinco Estados brasileiros que nesse instante cumpre os ditames da lei de responsabilidade fiscal. Então, nossa meta é continuar com esse compromisso até porque se não observarmos esses aspectos da lei de responsabilidade fiscal, nós poderemos sofrer alguns tipos de punição, como por exemplo não poder receber transferências voluntárias, não poder celebrar convênios, portanto, não podermos fazer operação de crédito, então tem uma série de nuances que o não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal impõe ao Estado portanto, alguns tipos de penalidade. Mas não é isso, mas não é essa a questão fundamental. A questão fundamental é que por sermos um governo de natureza técnica, nós não queremos, digamos assim, que haja um desequilíbrio orçamentário com as contas do Estado, até para poder manter os nossos compromissos. E se nós conseguirmos, se a economia, se nós conseguirmos manter esta trilha, este caminho, e a economia começar a reagir, que nós esperamos que a economia brasileira, pelo menos a partir de 2016, possa se recuperar, possa dar sinais de recuperação, com a menor sinalização de recuperação, o Estado do Amazonas, com o dever de casa feito, vai estar em muito melhor condição para poder ofertar mais serviços públicos, fazer mais investimentos, infraestrutura básica e social, que é o que a população espera do nosso governo. Secretário Afonso Lobo, secretário do Estado da Fazenda aqui, do Estado do Amazonas, eu agradeço muito sua participação, gostaria que o senhor fizesse as considerações finais. Bem, eu queria agradecer a oportunidade de poder prestar esse esclarecimento para a população do nosso Estado, e dizer que confie no nosso governo, que estamos fazendo o dever de casa, no sentido de fazer tudo o que tem que ser feito para que o Estado continue cumprindo com as suas obrigações e que o governo José Melo continua, ele continua comandando um barco que vai navegar com segurança até o último dia de seu mandato. Mais uma vez, obrigado pela participação, desejo sucesso ao longo dessa empreitada econômica fundamental para o andamento das coisas do Estado, principalmente para a retomada do crescimento. Muito obrigado. Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência, conversei com o secretário da CFAES, Afonso Lobo, o assunto foi economia e no programa Agora a gente abre espaço, claro, para a sua participação. Ligue, participe, denuncie, 33073951 e 33073952. Enquanto isso, Márcia Lasmar está chegando com dica especial para você. Amara, olha só, gente, você que está aí do outro lado, está com aquele pezinho a mais. Tem uma dica para você, quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Qual é a Lipomax? Agora é possível. Veja os resultados obtidos por quem usa a Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. Aí eu já estava passando pela farmácia e eu vi o Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado e aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu só? Com o Lipomax, você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. E para obter melhores resultados, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. A linha Lipomax está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, obrigado, Márcia Lasmar. A produção do Agora sempre ligada naquilo que acontece na capital, naquilo que acontece no estado e em todo o país. Hoje traz um tema importante que a gente começou o programa falando sobre economia. Vai continuar agora falando da importância da economia, mas a economia direta, a economia do consumidor, de que maneira a dona de casa, o pai de família vai fazer para manter de alguma maneira ali aquela cesta básica, aquela quantidade de alimentos sem, é claro, mexer tanto no orçamento. Isso é importante. É por isso que nesse momento nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter Fred Rocha, que está em uma das feiras aqui da capital por um motivo, é claro, muito importante. Vou dar o bom dia para ele. Cadê o Fred? Olá, Fred, bom dia. Olá, Márcia Lasmar. Olá a todos que acompanham o programa agora. Olha, hoje eu estou falando direto aqui da Zona Leste da Feira do Produtor. Como você bem disse, vamos falar sobre o preço da cesta básica. Aqueles 12 alimentos indispensáveis na mesa do brasileiro. O que será que ficou mais caro? O que será que ficou mais barato? Nós vamos ver os preços aqui, conversar com os consumidores, conversar com os comerciantes e também vamos ter a presença do professor Origines Martins, professor economista, que vai explicar o motivo dos produtos que ficaram mais caros e mais baratos. só que isso vai ser daqui a pouquinho. O programa agora vai para o intervalo. Já já a gente está de volta. Não sai daí, hein? E aí E aí E aí E aí E aí